Eu iniciava por fazer esta visita ponto a ponto. Aqui podemos ver, para termos uma ideia da panorâmica 360 que temos neste espaço, com paisagens lindíssimas, naturais, cada vez mais procuradas, num estilo de qualidade de vida e, portanto, é esta a nossa identidade e é isto que queremos, naturalmente, preservar, respeitando, naturalmente, aquilo que é o nosso legado histórico e patrimonial. Aquilo que estamos a idealizar neste local, adquirimos, relembro-vos, os dois edifícios que eram do antigo novo banco, portanto, ao lado da pastelaria do nosso empresário aqui presente, João, perante esta solução, aquilo que vamos fazer no âmbito do 2030 das candidaturas, podermos, através da regeneração urbana e requalificação urbana, fazermos aqui uma intervenção. Aquilo que pretendemos, nesta intervenção, manter a estética deste edificado, onde os nossos serviços de ação social irão trabalhar e depois desenvolver tudo o que seja serviços que estão dentro da vila. Estamos a falar das finanças, estamos a falar da conservatória, estamos a falar da segurança social, estamos a falar da própria junta de freguesia de Santa Maria e São Pedro e Cebral da Lagoa, que está também dentro deste espaço. Estamos a falar da loja do cidadão, mas também um welcome center para todas as pessoas que vêm aos alojamentos locais e aos hotéis dentro da vila e na zona especial de proteção da muralha, que possam ter aqui um welcome center para que, e através de transferos elétricos, nós consigamos reduzir o máximo de trânsito dentro da vila. Estávamos a equacionar, a curto prazo, fazermos um parque subterrâneo com uma praça para fruição para todas as pessoas. Perante as dificuldades, nomeadamente a questão da Direção-Geral do Património e da Cultura, muitas das vezes estes processos são bastante demorosos, nós vamos fazer esta requalificação como está aqui representada. Uma parte do estacionamento vai ser representativa para a própria Praça da Criatividade, todos os outros são inerentes a este espaço que está a ser arrumado e organizado e depois vamos ter então o tal espaço do edifício Multisserviços, onde carregadores elétricos, sem barreiras arquitetónicas, pessoas com mobilidade condicionada, consigam resolver estas situações. Seguimos para o Centro Cultural de Congressos e Desportos de Óbidos. Não temos ainda qualquer local adquirido para o efeito, mas aquilo que pretendemos é que, muito próximo do NODA-8, e aqui existe um terreno que está à venda, é uma questão de se perceber se há viabilidade e se conseguimos chegar a entendimento. Aquilo que nós queríamos era criar um local que, para além de responder às nossas necessidades do ponto de vista cultural, tivesse também uma oportunidade de termos aqui vários desportos aliados no mesmo espaço e dar aqui uma vida e uma dinâmica muito próprias. Estamos também a falar de espaço comercial, espaço empresarial, onde várias empresas, várias entidades associativas possam, de alguma forma, colocar aqui e desenvolver. Uma estrutura que, durante a noite, também pode ter retroiluminação e pode estar verde, pode estar azul, pode estar de várias cores. Portanto, isto seria uma obra que teria um impacto do ponto de vista da comunicação para quem passa numa autoestrada A8, extraordinário para o nosso Conselho e para uma necessidade que nós temos também. Passamos para um próximo projeto, cada vez mais preocupados com as pessoas e com o aumento do custo considerável de vida. A nossa intenção é, a partir de algo que uma carga tão negativa como uma lixeira pode ter, fazermos um projeto regenerativo. Fazer um parque verde e de lazer, aproveitando aquilo que é a área envolvente das árvores da nossa floresta mediterrâneca, para que as pessoas possam passear e aproveitar este espaço. E nesta zona em particular que estamos a passar agora, podermos desenvolver aqui um parque fotovoltaico. Para os mais entendidos, a orientação não será esta, mas se colocasse a orientação da forma como deveria estar, não teriam esta percepção. E aquilo que nós pretendemos é, de facto, utilizar esta estratégia de produção de autoconsumo para disponibilizar para toda a população e para todas as empresas que estão no nosso território e associações. Seria mesmo para todos. Não há uma distância mínima e nós fomos pioneiros também quando lançámos este desafio à Direção-Geral de Energia e Geologia e que nos deram os parabéns, naturalmente, também por esta rua. Estamos a falar de uma produção de 15 a 20 megawatts e com investimento previsto na ordem dos 15 milhões de euros. Em óbitos, os clientes em baixa tensão normal, ou seja, os domésticos e pequenas indústrias e comércio, têm um consumo de cerca de 39,8 megawatts. Isto a cerca de 15 cêntimos o kilowatt. Estamos a falar de um valor próximo de 6 milhões de euros por ano que o nosso Conselho tem de consumo. Estamos a falar de mais de 9 milhões de euros. Estamos mais concretamente a falar em 9,8 milhões de euros de custo de energético. Se com estes 67,2 megawatts que se está a consumir produzíssemos 20 megawatts, teríamos aqui uma ordem de 30% de poupança. Mas nós queremos ir mais além. Para além desta produção numa única unidade, vamos utilizar todos os nossos serviços, todos os nossos espaços públicos, onde se permita o complexo logístico, o agrupamento de escolas para fazermos produção e ampliar ainda mais esta necessidade de produção. E com isto conseguimos seguramente para os cerca de 10.500 contadores ativos uma redução entre os 35% e os 45% da nossa fatura energética. Imaginem a vossa empresa, a vossa casa a pagar cerca de 45% de energia a menos. É aqui também um sinal que nós queremos ajudar as pessoas, as empresas, as associações, até para a questão da utilidade da mobilidade elétrica. Nós estamos num percurso que queremos fazer este desenvolvimento. Imaginem-se isto com estas contas que nós temos aqui, que vos baixasse por ano 934 euros. Faz um pouco mais de diferença. É isto que nós acreditamos, é isto que nós estamos a trabalhar, são estas as transformações que queremos fazer. Óbidos. Tanto para viver.